São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e tantas outras cidades da nossa região orgulham o Estado de São Paulo pelo seu desenvolvimento industrial, comercial e agropecuário. Uma região com IDH que está em quinto lugar no Brasil e desponta entre as melhores cidades para investir, empreender e negociar. Como forma de comparação, Rio Preto e Prudente estão na frente de cidades como Chapecó, Uberlândia e as capitais Campo Grande e Cuiabá. Além de polo econômico, traz alegria para quem mora aqui e resultados financeiros para grupos industriais e empresariais. Concentrando um número superior a 8 mil indústrias, gerando riquezas, empregos e colaborando com o crescimento do Brasil. Algumas cidades merecem destaque. São José do Rio Preto é considerado o berço das franquias de sucesso, com mais de 200 marcas em operação. Como Chiquinhos Sorvetes, Brasileirinhos Delivery, King Case, Seguralta, Mercadão dos Óculos, Marihelp, entre outras. Vale destacar que a cidade é a terceira melhor do Brasil para se viver. Catanduva é a terra do ventilador, sendo responsável por 90% da produção nacional. Olímpia é conhecida nacionalmente pelo forte turismo, tendo o maior parque aquático da América Latina. E o açúcar guarani, da empresa francesa Terreos. Birigui é a capital do calçado infantil, sendo responsável por 52% da produção nacional e possui o Speed Park, o cartódromo internacional de Birigui. Arassatuba se tornou a capital do cavalo quarto de milha. Sediando anualmente a BQM, tem o maior núcleo de desenvolvimento de genética Nelore no Brasil. A Color Mac, uma das maiores empresas de eletrodomésticos, é sediada na cidade. E claro, o Rio Tietê, que aqui é limpo, sendo fonte de vida na nossa paisagem. Além disso, o governo do estado apresenta duas novidades esperadas. O programa para desenvolvimento do Pontal do Paranapanema, com investimento de 300 milhões de reais. Rio Preto terá 35 municípios, com PIB de quase 30 bilhões de reais, formando a região metropolitana de Rio Preto. Duas ações que prometem desenvolver ainda mais o Oeste e Noroeste Paulista. E é aqui que se encontra o SBT Interior, maior afiliada do SBT em São Paulo. Emissora do Grupo Destro, que leva sinal de qualidade HD para 202 municípios de São Paulo, somando quase 4 milhões de pessoas. Com uma programação regional forte, vice-líder de audiência, portal de notícias consolidado, única plataforma regional de streaming e liderança em todas as redes sociais. O SBT Interior dá visibilidade à região e propaga o interior de São Paulo para o Brasil e o mundo. Legenda Adriana Zanotto